Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, tomara que você esteja bom Eu também tô com frio só, meu Deus do céu As dicas da tosse da gente, né? Que frio que tá aqui Que choveu, é chover e esfriar Hoje eu vim falar de um assunto diferente Vim trazer um vídeo diferente, que geralmente eu venho aqui Pra fazer vocês na risada Mas daí teve um assunto que ficou martelando na minha cabeça Semana inteirinha martelando na minha cabeça Falei, será que eu levo pro canal? Será que eu não levo? Será que eu não levo? Será que eu levo? Tô aqui Tô falando já Então como eu falei, geralmente eu venho aqui fazer vocês na risada O vídeo de hoje não é sobre dar risada Hoje é sobre uma mentira que eu tive que contar Eu tive não, a gente não tem que contar mentira Mas eu me vi numa situação que eu falei Melhor mentir, né? Melhor mentir porque Não vai dar certo se eu falar a verdade Eu gosto de sempre ser verdadeiro com as pessoas Mas tem pessoas que não estão preparadas Pra verdade e tem situações Que é melhor não falar a verdade É o que eu penso E eu passei por isso, fubá do céu E eu não contei pra vocês, eu não contei Espero que eu já vou contar Antes de nós falarmos sobre essa mentira Que eu contei E se inscreva no canal E se inscreva que não é justo, fubá Eu vim contar uma coisa assim Do meu coração e vocês não estão inscritos Lá que você já aguarda, viu? Quem já está inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos que eu vou contar Bom, o que que tem acontecido O que que tem acontecido, não Aconteceu umas três vezes agora As escolas estão me chamando Pra ir dar palestra Pros alunos A primeira coisa que eu falo pra eles é assim Eu não dou palestra Porque quem sou eu pra dar palestra, né Fubá do céu Eu acho que eu sou só um YouTuber Que consegue viver do YouTube Do dinheiro do YouTube Que o YouTube dá uma renda pra gente E eu vejo que a minha diferença entre eu E as pessoas que estão tentando viver do YouTube É só persistência Eu não vejo mérito nenhum em mim Pra dar uma palestra Pra ir numa escola Pra ir falar sobre a minha vida Pra ser um exemplo Mesmo que exemplo eu não sou, fubá E vocês já vão entender Exemplo eu não sou mesmo Mas eu não sei porque que as pessoas Vêem uma coisa assim em mim, né Eu só sou uma pessoa persistente É essa que é a realidade Eu faço o que eu gosto aqui Que é fazer as pessoas dar risada E sou persistente Se existe uma cozinheira Que gosta de ensinar a cozinhar E for persistente O canal cresce Se tem uma pessoa que sabe falar outras línguas E gosta de ensinar E vir aqui E ficar ensinando, ensinando, ensinando Fazendo vídeo Ser persistente O canal vai crescer É essa que eu vejo que é a diferença Não tem mérito nenhum É só persistência mesmo Mas enfim Aconteceu das escolas Tá chamando eu pra dar palestra Uma até falei que eu ia Mas chegou no dia Eu falei Ai não vou Não vou porque Mesmo porque ninguém tocou no assunto De ajudar a cadela aqui Com combustível, né Só venha Custa caro Já tem poucos em outro lugar Gasolina tá caríssimo Não fubá do céu O que significa isso? Alguém vende Por favor o carro a lenha Logo, logo A lenha não vai derrubar todas as árvores Envende o carro a luz solar Que fica muito mais fácil nessa vida Ou baixa o preço da gasolina Alguém, né Por favor Sivo Santos E daí Umas três escolas Me convidou pra dar palestra E como eu falei pra vocês A primeira coisa que eu falo pra eles Eu não sou palestrante Eu nem tenho conteúdo Pra dar palestra Se eu tivesse conteúdo Ia virar stand-up Nem palestra, né Não ia dar certo E como vocês sabem Quem acompanha aqui no canal Eu já fui na minha escola Na minha escola não Porque a escola não é minha Que não fui eu que fiz Na escola que eu estudei Quando eu era criança Foi há 84 anos Me chamaram lá Pra praticamente dar uma palestra Falaram assim Pra mim Venha dar uma palestra Daí eu expliquei Não dou palestra Não sei nem o que falar Eu gaguejo Eu sou tímido Daí entrei num acordo Que é assim Eles fazem pergunta E eu respondo Daí não tem problema nenhum Eu vou respondendo lá E eu fui convidado Pra ir na escola que eu estudei A escola que eu estudei Chama Antônio Tonon Eu lembro Quando a gente escrevia Na primeira série No caderno Na parte de cima do caderno Como que fala? É cabeçário? Que fala? A gente escrevia lá Escola Estadual Primeiro e Segundo Grau Antônio Tonon E daí Fui lá na escola Deram um bolo de presente Pra mim Que eu quase morri de vergonha Porque eu entendi Que era pra me pegar o bolo E levar pra mim Deram pra mim de presente Só que depois falaram pra mim Era pra ter cortado o bolo Junto com a turma Falei Meu Deus do céu Que vergonha As crianças Estão todas esperando Pra comer um pedaço de bolo E eu peguei o bolo inteiro E levei pra casa Falei Pensa num bolo louco de gostoso Mas na hora Eu não prestei atenção Eu tava tímido Tava com vergonha Tava morrendo de vergonha Tava um pimentão de vergonha ali E tava ali na frente da sala Todo mundo olhando pra mim Fazendo pergunta Eu indo pra lá e pra cá Com medo das perguntas Porque ao vivo ali A gente tem medo das perguntas Que faz nesse bem Que é só falar Não vou responder, querido E uma dessas perguntas Foi a tarde A pergunta que eu Como que eu falo? Que eu tive que mentir A diretora da escola No meio da situação ali Ela falou assim pra mim Eu gostaria, Fubá Já que a gente tá falando Das profissões do futuro Que você falasse pra eles Da importância De fazer uma faculdade Pra ser alguém na vida Porque até pra ser youtuber Você tem que estudar Não é verdade? Essa hora Eu acho que eles não perceberam Mas na minha mente Parou tudo Falei Espera aí Primeiro porque pra ser youtuber Não preciso estudar Gente do céu Mas calma que nós Já vamos chegar nesse ponto E segundo Porque eu tenho uma opinião Que talvez seja diferente Da opinião dos seis Ou da opinião dos outros Mas enfim Ali naquela hora Eu continuei Ali eu falei É muito importante Que vocês estudem Que vocês escolham Uma profissão pra vocês Que vocês façam a faculdade E enfim Levei o assunto Do jeito que a diretora Esperava de mim Mas se fosse pra eu Falar o que eu penso Eu não ia falar isso, Fubá Eu não sei se vocês pensam assim E eu não sei se eu tô certo também Eu posso estar errado No meu pensamento E as crianças Se de repente eu vi O que eu ia falar Falar pronto Ninguém vai estudar mais Porque a realidade É que eu não acredito Que uma faculdade Seja sinônimo De vencer na vida E primeiro que eu acho Que também Que não pode a gente Falar isso pros outros Porque nem todo mundo Consegue fazer a faculdade É uma coisa cara Fubá do céu Diz que tem uns negócios Que o governo ajuda O governo não dá Mas não é todo mundo Que consegue, né Fazer a faculdade Precisa ter muito tempo E eu já tentei Fazer a faculdade Vocês pensam que não? Eu trabalhava numa firma Lá em Sorocaba Que eu tinha horário pra entrar E não tinha pra sair E daí eu inventei De fazer uma faculdade Pergunta se eu conseguia Era uns livros Dessa grossura pra ler Vários por semana Daí tinha que estudar Tinha que fazer trabalho De faculdade Tinha que trabalhar Eu falei Eu vou viver quando? Eu vou dormir que hora? Né Eu não dei conta Eu fiquei seis meses Numa faculdade Era a faculdade de Marketing e propaganda Fiquei seis meses Na faculdade E abandonei Até hoje eles me cobram Diz que eu tô devendo Uma mensalidade No meu modo de ver Eu não tô devendo Mensalidade pra ninguém Mas até hoje eles me cobram Fubá Isso faz muitos anos Várias empresas de cobrança Me ligam Pagar essa faculdade Mas enfim Eu não dava conta Então eu acho que hoje A pessoa que faz faculdade Que pode fazer faculdade Só estudar E não precisa trabalhar Tem que dar valor Na vida que tem Porque não é fácil Faculdade É difícil É caro E toma muito tempo Então eu Pessoalmente Eu não acredito Que faculdade Seja sinônimo De vencer na vida Mesmo porque Vencer na vida é o que? Pra cada um Não é uma coisa Quando eu trabalhava Na fábrica Nessa mesma fábrica Que eu não tinha tempo Tinha umas amigas minhas Que eram engenheiras Que trabalhavam lá E todas elas Ganhavam menos que eu Eu entrei lá de gaiato Na fábrica Tive muita sorte De aprender uma função Que não era muita gente Que sabia Daí chegou um dia Eu fui no RH Falei assim O negócio é o seguinte Então vocês me dão aumento Eu vou embora Porque não é justo Eu fazer uma função Que quase não existe Na época quase não existia né Não é justo Eu fazer uma função Que quase não existe Se vocês não me pagar Daí aumentaram meu salário A ponto que eu comecei A ganhar mais Que as engenheiras Mas por que eu tô falando Das engenheiras? Porque depois que elas saíram Desse serviço Várias delas Elas não conseguiam Emprego na área De engenharia Teve uma delas Que foi até trabalhar em loja Não que trabalhar em loja Seja uma coisa Que diminui a pessoa Mas quem estuda engenharia Não estuda pra trabalhar na loja Então eu penso Que fazer uma faculdade Não é sinônimo De arrumar um emprego De estar bem empregado Mesmo por que Fubá Vamos ser sinceros Se todo mundo do mundo Conseguisse fazer uma faculdade Aonde que esse povo ia trabalhar? Porque o mais importante É os operários né Uma fábrica Tem um engenheiro Tem os operários Sem um engenheiro até que vai Mas tem que ter os operários ali Então eu não acho Que fazer uma faculdade É assim Nossa você tem que fazer faculdade Porque senão você não vai vencer na vida Senão você não é ninguém Eu não acredito nisso Eu sou um exemplo disso Eu não quis fazer faculdade Não penso em estudar Alguém fala assim Alguém fala assim Nossa Fubá Você não quer estudar mais? Eu não quero gente Talvez fazer o bendito Do curso de inglês Que eu tenho vontade de aprender E eu não consigo Eu sou muito preguiçoso Então eu não quero fazer faculdade Não desejo Eu acho que faculdade Deve ser uma coisa Pra quem Vamos supor A pessoa tem o sonho De ser um médico Daí ela faz a faculdade Porque não existe Uma outra forma de ser um médico Mas se a pessoa Só tem o sonho De conseguir pagar as dívidas De poder viajar um dia De poder ter uma vida Sossegada e normal A pessoa pode ter um sonho Por exemplo De trabalhar numa loja Pode ter um sonho De trabalhar no supermercado Pode ter um sonho De ser um vendedor De qualquer coisa Sem precisar Datar na faculdade E é o que eu penso Realização profissional Não tem que ser Fazer faculdade Pra mim Realização profissional É você encontrar Um emprego Que você Consiga Se satisfazer Financeiramente E que você goste Mais ou menos Porque tem emprego Porque é difícil também As vezes A gente trabalha Porque precisa trabalhar Mas sem emprego Que apesar dos desaforos É gostoso Então é isso que eu penso Agora como que eu ia falar Na escola Que não Eu acho que Não tem que fazer faculdade Se vocês não quiserem fazer faculdade É o que eu penso Se a pessoa não quer fazer faculdade Não tem que fazer faculdade Se a pessoa não quer mais estudar Não tem mais que estudar Se a pessoa se sente feliz Fazendo até o terceiro colegial Será que é terceiro colegial ainda? Já na minha época Era terceiro colegial Eu não sei se é isso ainda Eu sei que tem gente aqui Que é da época do Mobral Um beijo pra Zilo Que vocês vivem Então eu acho que Se a pessoa deseja Terminar os estudos Assim da escola Até o terceiro colegial Não sei o que é agora Se a pessoa deseja Sair dali E pegar um emprego Pra trabalhar num açougue Numa loja Num mercado Ou numa fábrica Como operário Tá ótimo Se a pessoa se sente feliz assim Tá bom Que eu não concordo De falar que Pra pessoa crescer na vida Ser alguém na vida Tem que fazer a vendida da faculdade Tem que fazer Algum fato Tem mais uns negócios Mestrado Pós-graduado MBA Tem todas essas coisas Não tem gente? Se eu não faço dinheiro Quem seja Nem quero saber Porque eu me sinto realizado A minha realização profissional Foi um dia Decidir assim Eu quero ter um emprego Que eu não tenha chefe Essa foi a realização Que eu desejei pra mim Eu já entrei em fábrica Já fui encarregado de fábrica Mas eu não gostava de ter chefe Então eu fui caçando as coisas na vida Fui caçando Fui tentando Até que eu tô aqui no YouTube Não tenho chefe Os seis são meus chefes Os melhores chefes Que eu já tive na minha vida E é assim que eu sou feliz Agora como que eu ia fazer Naquela situação Que a diretora falou assim pra mim Fale pra eles a importância De crescer nessa vida De continuar estudando De fazer a faculdade Na hora eu falei Que era importante Fubá Mas eu saí de lá Me sentindo Será que eu devia ter falado? Eu acho que não O que vocês acham? Eu quero que vocês dêem a opinião De vocês Daí por que eu tô nesse assunto Agora pra vocês? Porque daí tem escola Que tá me chamando Pra ir lá falar Sobre profissões Trabalhar na internet É uma profissão atual Profissão do futuro Essas coisas, né? E daí Vocês me fazem uma pergunta dessa Fubá? Eu ia tá mentindo Porque Vou ser bem sincero pra vocês Pra ser alguém no YouTube Pra fazer igual eu tô fazendo aqui Ganhando Vivendo no YouTube Você não precisa Mas nem tem a primeira série Fubá Eu preciso ligar a câmera do celular E falar o que vem na minha cabeça aqui Lógico que eu aprendi a editar Eu aprendi a fazer os efeitos Quando eu preciso pra vocês Mas é porque isso É uma coisa pessoal minha Eu desejei aprender a editar Eu desejei fazer uns vídeos Com efeito especial às vezes Mas existe muitos canais Aqui no YouTube Que são donas de casa Ensinando a cozinhar São donas de casa Que mostram o dia a dia Tem donas de casa Que mostram a varrer na frente da casa Tem gente que mostra carpi Num quintal Tem vídeo de tudo E esse povo vive disso, gente Tem gente que vive do TikTok Fazendo dancinha Sai a música A pessoa aprende a dancinha Vai lá Assim E aprende Então Fubá Como que eu vou falar Que a profissão do futuro Hoje Que é o YouTube Que é o TikTok Que é o Instagram Que é a internet Precisa de faculdade Se não precisa Fubá Não precisa Não tinha aquela mulher Que ligava a câmera Comendo as coisas Só pra mostrar o barulho Precisa de estudo pra isso Fubá do céu Não precisa Então essa profissão do futuro Igual a professora chamou lá A hora que eu tava na escola Não precisa de faculdade Não precisa de estudar Só precisa se ligar a câmera E é um mundo de gente Que fica assistindo Então Fubá Eu acho que esse negócio De ter que fazer a faculdade É uma coisa muito pessoal E falar Que pra trabalhar na internet Precisa estudar É mentira Que não é Eu não sou estudado Tô aqui vivendo Tô pagando minhas contas Se eu tivesse feito Só a primeira série Eu tava vivendo do mesmo jeito Então é isso que eu fico pensando Como que eu vou dar palestra Se assim já tu fala de palestra Nem é palestra né Mas se eles As pessoas tem que perceber Que hoje em dia Não precisa estudar Pra viver na internet não E eu não sei se isso é bom Ou é ruim Eu não sei dizer Eu sei que pra mim é bom Porque eu não estudei Tô aqui vivendo Agora pro outro eu não sei Então é isso que eu vim falar Aqui pra vocês Fubá do céu Se tiver alguma escola Que ainda tá querendo me chamar Eu não sei nem Eu acho que eu não queria nem ir Por causa disso Vai lá pra falar disso Tudo vai estar um boneco aqui Que acredita em outra coisa Então eu fiquei Totalmente sem ação No dia que eu menti Mentir Mas vim aqui pra contar pra vocês Que eu menti E uma mentira desmentida Já tá perdoada né Fubá do céu Espero que vocês me perdoem Quero saber a opinião Vocês também Fubá Escreva aqui embaixo O que vocês acham Da profissão do futuro Que não precisa estudar É só tá aqui Tô fazendo micacho na internet Bom esse é o vídeo de hoje Então vim Eu precisava expor pra vocês O meu pensamento Que tava aqui ó Na garganta Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se divertido de alguma forma Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês E é isso Fubá do céu Sorria Se você precisar mentir Uma vez na vida Vai fazer o que né Querido Tchau Até o próximo vídeo